O presidente da Rússia, Vladimir Putin, defendeu nesta terça-feira o aumento do comércio em moedas nacionais para minimizar os riscos políticos extremos antes do início da reunião de cúpula dos BRICS em Kazan. As declarações foram dadas em uma reunião com a ex-presidente Dilma Rousseff, atual presidente do novo Banco de Desenvolvimento, conhecido como Banco dos BRICS. A Rússia é alvo desde o início da ofensiva na Ucrânia, em 2022, de sanções ocidentais, em particular financeiras, e o presidente russo pede com frequência a redução da dependência da economia russa do dólar, uma moeda considerada tóxica por Moscou. O estabelecimento de um sistema de pagamentos internacionais permitiria competir com o SWIFT, a Sociedade para Telecomunicações Financeiras Intercambiárias Mundiais, do qual a maioria dos bancos russos foi excluída. Dilma também apoiou a ideia de aumentar o comércio em moedas nacionais durante uma reunião que contou com a presença do presidente do Banco Central russo e do chefe da diplomacia de Moscou. O Banco dos BRICS foi criado como alternativa ao Fundo Monetário Internacional e ao Banco Mundial, duas instituições controladas pelos países ocidentais.